As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando, acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora Tão bonitinha Essa música é muito bonitinha Eu ouvia a gravação da Sandra de Sá Tocava no rádio sempre Eu achava linda E pensava assim Próximo show que eu fizer eu vou cantar essa música Sabia nem de quem era a música Onde eu estava ouvindo uma rádio dessas Que dizem o nome dos autores da canção Aí o cara falou assim Sandra de Sá Sozinho De Peninha Eu disse Porra, a música é de Peninha Aí que eu vou cantar mesmo Porque, olha Veja bem Eu já estava apaixonado pela música A gravação de Sandra era linda Eu já estava decidido a cantar No próximo show que eu fizesse Ainda fiquei sabendo que a música era de Peninha Aí tinha tudo mais a ver Mas um dia eu estava Um dia eu estava no carro Com o rádio ligado E eu vi no rádio do carro A gravação dessa música com Tim Maia Aí eu desisti de cantar E no entanto estou aqui cantando ela É porque eu desisti Mas eu não resisti É que, bom Eu não estou cantando ela Eu estou apenas mencionando a canção Porque a gravação de Sandra é lindíssima E a de Tim Maia é arrasadora Mas eu pensei assim, bom Se eu cantar no meu show As pessoas que vêm ao meu show Vão querer reouvir a gravação de Sandra E procurar a gravação de Tim Maia Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora? Muito obrigado